E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é... Salta a Shein! A Shein me enviou algumas roupinhas e eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. E é isso, gente. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só aqui no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreva aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. E também me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Mas agora chega de bababá e bora lá! Gente, antes de começar a mostrar as roupinhas, eu já vou logo avisando que eu, Isabela, tenho um cupom de desconto da Shein de 15% de desconto que vai estar aqui na tela. S4 e você BR para compras internacionais. Vocês já sabem que eu sou completamente apaixonada na Shein e eu estou simplesmente encantada com essas roupas que chegou, gente. Eu peguei umas roupinhas mais de frio e tudo mais, porque agora vem inverno. A gente precisa. E na Shein tem uma variedade incrível de roupas. Tem vários casaquinhos, até mesmo roupa de academia, porque agora vocês sabem que é muita features, né? E é isso, vou mostrar tudinho pra vocês. Bora lá que eu tô ansiosa! Eu vou começar mostrando as roupinhas de academia. Eu peguei três peças da Glowmold, que é uma marca que vende dentro da Shein. Vou começar por este daqui. Pra quem já viu os outros vídeos, sabe que eu já peguei algumas roupinhas da parte da Glowmold lá na Shein. E é simplesmente incrível isso aqui, gente. Olha só, vem bem embaladinho, bonitinho. Eita, tá caindo tudo aqui. Vocês não estão entendendo como é bom esse tecidinho. Eu peguei uma leg, né, pra ir pra academia ou até mesmo pra escola. Porque isso aqui, gente, é super confortável. Ele tem um tecido amanteigado. Dessa vez eu peguei dessa cor aqui, meio rosa, meio vinho. Não sei que cor é essa, mas enfim. Eu tenho uma igualzinha a essa, só que ela é azul, se eu não me engano. Um azul bem forte. E eu sou simplesmente encantada por esses legs, gente. Esse tecido é um dos mais gostosinhos que eu já tive. Olha isso, gente. Não dá pra ver direito, mas esse tecido ele é meio amanteigado. Fica muito confortável no corpo e muito bonito também. Enfim, gente. Se eu não me engano, eu peguei tamanho S. E eu vou estar deixando aqui um print de quanto custa. E lembrando que todas as roupinhas que apareciam aqui, eu vou estar deixando o ID na tela. Pra caso vocês queiram com pele igual. Só pegar o IDzinho lá, colocar no app da Shein e pronto, já aparece. Enfim, gente. Bora provar no corpo pra ver como é que fica. Vocês não estão entendendo o tecido disso aqui, gente. Como eu já tinha duas legs desse modelinho, eu já sabia como ele é confortável e muito gostosinho. Aí eu peguei de novo. Olha só, gente. Peguei dessa cor. Tem várias cores lá no site. Vocês ignorem a minha meia, porque tá frio, tá o chão, tá gelado. Enfim, gente. Olha só. Ela é assim, não tem nenhum bolso. Na verdade, eu acho que tem um bolso interno aqui, gente. Eu não sei como que dá pra usar ele, né? Mas ó, é aqui, ó. Tá vendo? Ele fica assim no corpo, gente. Não é nada transparente atrás, olha só. Tô apaixonada em todas as roupinhas da Glow Mode, porque tem a qualidade incrível. Gente, pra quem gosta de ir na academia e tudo mais, tá precisando de umas roupinhas, eu indico comprar na parte da Glow Mode da Shein, porque é impecável, gente. Agora eu vou pro próximo, que se eu não me engano é um top. É mesmo, gente. Olha só. É do mesmo tecidinho, gente. Parece amanteigado, como eu já falei pra vocês. Que lindo que é nas costas. Todo aberto, bom pra treinar costas. Olha como é nas costas. Eu vou provar no corpo pra ver como é que vai ficar, né? E tudo mais, mas o tecidinho aqui, impecável, não parece ser transparente, pelo menos aqui não, olha. Eu peguei tamanho S também, porque acho que nem tinha XS. Geralmente eu pego XS, mas acho que não tinha, por isso que eu peguei S. E é isso, vou estar deixando aqui um print de quanto custa e o ID tá na tela, tá? E é isso, gente. Vamos provar como é que vai ficar. Nossa, isso daqui vai ser o meu xodó. Vocês não estão entendendo no conforto que é. Ele não é nada transparente e eu achei super lindo as costas dele, gente. Olha isso. Não, quando eu ia ficar marombeira nas costas, gente, vocês vão ver, tá? Com certeza eu vou querer escolher as outras coisas que tem, porque isso aqui é muito confortável, gente. Couve certinho, eu achei que ia ficar até um pouquinho grande, porque geralmente eu pego XS, né? Mas como não tinha, peguei S e ficou super certinho no corpo, gente. Muito confortável, tecido maravilhoso. Agora dá até pra ver melhor o leg, né? Olha. Pra finalizar a parte de roupinha de academia, temos um casaquinho, gente. Olha isso daqui. Nossa, ele parece ser muito quentinho. Vou ter que provar no corpo pra ver como é que vai ficar. E assim, ele tem bolsinhos aqui, olha. Até pra você colocar algumas coisinhas. Olha só, tem dois bolsinhos aqui. E se eu não me engano, ele é de colocar o dedo aqui. Vou provar no corpo pra ver como é que vai ficar, né? Também eu vou estar deixando aqui um print de quanto custa. E isso daqui vai ser super útil no inverno, porque pra quem não sabe, eu moro no Paraná, né? No inverno não é frio. É geada, entendeu? E assim, já é difícil ir na academia quando tá muito calor. Agora quando tá frio, a preguiça é grande, né? Então tem que ter alguma coisinha pra esquentar. E é isso, gente. Vamos provar no corpo. Gente do céu. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Ele deixa, gente, com uma cinturinha que a gente nem tem, entendeu? Ele é bem justinho. Ele tem essa parte aqui na mão, olha. Deixa só o dedão aqui. Você vê até como uma luva, né? Quando você tá pegando ali, pra não fazer calo e nada, ó. Ele vem até aqui em cima. É super quentinho. Tem esses bolsos aqui, olha, que eu falei pra vocês, né? Pra você colocar qualquer coisinha. E o material disso aqui, gente, é impecável, de verdade. Então bora pro próximo. Que isso aqui é nada mais, nada menos do que uma blusa de lã. Pra quem já assistiu o último vídeo sabe que eu peguei uma branca dessa daqui. E eu fiquei encantada com a qualidade dessa lã. Dessa vez eu peguei um azul. Inclusive, que azul lindo, gente. Vocês não estão entendendo a qualidade dessa lã. Eu peguei outra porque eu realmente gostei muito. Bem grossinha. Não é uma lã, sabe? A jutinha. Ela é bem grossinha, bem quentinha. E a cor também é bem bonita. Tem várias outras cores. Mas eu decidi pegar a azul. Gente, isso daqui vai ser ótimo no inverno. Tem uma golinha aqui, mas eu vi que tinha outro 100. Então pra quem não gosta, né? Enfim, gente. Vou tá deixando aqui também o print de quanto custa. E é isso. Vamos ver como é que vai ficar no meu corpo. Porque eu sei que vai ficar maravilhoso. Porque eu tenho um igual desse daqui, só mudar a cor. Eu super sairia com esse lookinho aqui, gente. Coloquei uma calça legging normal e um tenizinho junto com essa lã. Sabe? Tipo, vou ir ali. Entendeu? Porque, gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é confortável e é bonito. O bom seria se eu tivesse um colar aqui pra ficar mais estiloso, sabe? Mas não tô tendo. Se quiser me enviar, tô aceitando, tá bom? Essa lã, ela é super gostosinha. Ela é quentinha. Olhando aqui, na verdade, gente. Gente, eu tenho uma branca dessa, mas não é exatamente desse modelinho. Eu tenho um modelinho diferente. Mas, enfim, a qualidade é impecável do mesmo jeito. Vamos embora pro próximo. Que é, vamos ver. Acho que um body. É assim, gente. É um body de manga comprida. Só que ele tem um detalhe aqui que ele é aberto. Acho muito lindo esse detalhe, inclusive. Ele tem golinha, gente. É pro frio, né? Quando tá friozinho, mas não tá tanto. Que ainda dá pra mostrar um pouco da barriga. O tecido é normalzinho, gente. Eu já tenho outros croppeds que tem esse tecido. E é bem resistente, assim, sabe? Eu peguei a cor preta, mas se não me engano tinha a cor branca também. Vocês vão ver melhor quando eu colocar no corpo e tudo mais. E é isso. Também vou estar deixando aqui um print de quanto custa. E vamos provar no corpo pra ver como é que vai ficar isso aqui, né? Pra falar bem a verdade, todo mundo tem esse cropped aqui. Aí o Sumareia vai com as outras e pedir também. Não tenho do que reclamar desse cropped, gente. Ele é o famoso básico que funciona, sabe? Sabe quando tu vai sair básica, mas não tão? Então, é isso aqui, gente. Olha só esse detalhe. Ele dá todo um charme, sabe? Se você usar com uma calça cintura baixa, vai aparecer mais o detalhe. Essa daqui é de cintura alta. Não dá pra ver tanto, mas do mesmo jeito dá pra ver. Ela não é nada transparente. Eu não tô de churro em nada e não está aparecendo nada. É isso, gente. Olha só. Gente, eu estou muito ansiosa pra provar este daqui. Gente, isso aqui é uma jaqueta de couro que eu achei ela muito linda, de verdade. Nossa, gente. Eu achei que seria um couro bem fajutinho, mas é até pesado isso aqui. A qualidade disso eu estou realmente impressionada, tá? Porque eu achei que ia ser um couro meio fajuto, sabe? Mas realmente ele é muito bom. Ele é bem grossinho, sabe? Os zíperes, esses detalhes aqui da frente eu achei que foi o charminho que deu. Vamos abrir aqui pra ver como é que ele é por dentro, né? Olha só, gente. Ele é desse material aqui por dentro. Acho que pra esquentar, né? Ele parece ser bem quentinho. E é isso, gente. Vamos provar no corpo pra ver como é que vai ficar. Vou deixar aqui também o pente de quanto custa. Fala sério, gente. Eu estou encantada com essa jaquetinha. Esses detalhes aqui eu achei o máximo. Eu achei que ele ficou um pouquinho grande. Olha, tá vendo aqui na minha mão e tudo mais. Poderia ter ficado um pouquinho mais justo, mas eu gosto também de uma coisinha mais larga e tudo mais. Acho que na verdade tá até pra dentro. Aqui, olha. Tem que fechar assim. Dá pra você usar tanto fechadinho quanto ele abertinho assim, gente. Olha. Acho super estilosinho essas jaquetinhas. Gente, bora pro próximo. Que inclusive acho que vai combinar até com a roupa que eu estou. Também é uma jaquetinha. Só que ela é uma jaquetinha jeans. E ela é da parte da Daisy. Não sei nem como é que fala. Mas eu já tive algumas roupas dessa parte e deixei. E é tipo, muito boa mesmo. Olha só, gente. Ah, eu achei a coisinha mais linda. Essa jaquetinha. Ela é curtinha, sabe? Ela é jeans. Tem uma... A costura dela, gente. Olha só. É em preto. Marrom. Sei lá. Eu achei a coisinha mais linda, gente. Tem esses bolsinhos aqui. Oh, que fofinho. O jeans, ele não é tão grossinho, gente. Ele é mais fininho assim. Mas é uma qualidade boa. Eu gostei. É pra você usar tanto aberto como fechado. Eu peguei tamanho S também. Aberto. Ele é assim por dentro. É isso, gente. Vou estar deixando aqui um print de quanto custa. Bora provar no corpo pra ver como é que vai ficar. Gente, olha só. Ficou assim. Mas aqui, ele é mais curtinho aqui. Mas olha só, gente. Tá meio amassado. Vocês ignorem, né? Ele tem esses bolsos aqui. Inclusive, nem reparei que eu não coloquei o botão ali pra dentro. Mas enfim. Olha só, gente. Isso daqui combina com tudo. Inclusive, com um vestidinho preto, gente. Ia ficar maravilhoso. Ele não é tão quentinho. Ele é mais fresquinho mesmo, sabe? Mas enfim, gente. Olha. Gente, o próximo. Eu até já saí com ele. Porque eu achei ele super lindinho. E ele é super quentinho também. É outro mesaquinho. Só que esse daqui, gente, olha só. Ele é muito confortável. Ele tem essa lousinha aqui, gente. Não sei lá como é que é o nome disso. E é muito gostosinho. Ele não parece ser tão quentinho quanto ele é. O material aqui dessa parte marrom é assim, gente. É um tecidinho super confortável. Muito gostosinho. E ele fica super lindo no corpo. Eu gostei bastante. E é isso, gente. Eu peguei tamanho S. Ele não é tão comprido, mas ele também não é tão curto. Vou estar deixando aqui um print de quanto custa. E bora provar no corpo pra vocês verem como isso aqui é fofinho e muito lindo. Fala sério, gente. Isso aqui é muito confortável. Essa peluginha aqui, gente. Ai, é a gozinha mais fofa que tem. Olhando aqui e reparando, ele ficou um pouquinho curto talvez aqui quando eu estico, sabe? Mas nada demais também. Porque quando eu for usar ele, provavelmente eu vou estar com uma blusa de manga comprida por baixo, né? Porque vai estar frio. Ai, nada que me incomode. Ele dá pra você fechar também aqui o zíper. Eu gostei bastante. Bora pro último, mas não menos importante, gente. Que é, se eu não me engano, é um cropped. De manga comprida também. Porque o make eu nem sei como que usa isso aqui. Ah, ele é assim, olha. É bem... Será que vai servir? Parece que vai ficar pequenininho. A gente amarra atrás. É bem bonitinho. O tecido, ele é meio fininho, gente. Ó, tipo, se você esticar, ele é meio transparente. Então é bom tentar usar com... Se bem que não dá pra usar com um sutil, porque não aparece a ralça. Só vamos ver como é que ele vai ser. Mas enfim, olha. Não dá pra ter tanto uma noção de como ele é. Só pondo no corpo mesmo. E é isso que a gente vai fazer. Vou estar deixando aqui o print de quanto custa. E vamos provar, né? Eu confesso que eu achei que ele iria ficar transparente, gente. Mas não, ele ficou bem certinho. Olha só, não tá nada transparente. Eu não tô com nenhum sutil nem nada. E ele tem, gente, essa abertura aqui que eu gostei bastante. Nunca tinha usado uma blusa com esse tipo de abertura aqui. Ele amarra nas costas. Inclusive eu devo ter amarrado tudo errado, porque eu amarei sozinha. Mas enfim, gente, olha só. Ele é bem curtinho, né? Mostra toda a barriga. É de manga comprida só por ser mesmo, né? Porque não vai esquentar nada esse daqui. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei escolher umas roupinhas mais de frio. Porque tá chegando o inverno. Aí já dou mais ou menos umas inspirações pra vocês. Do que vocês podem estar comprando também. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. E também me seguir no meu setor Céss, que eu posto tudo por lá. Super beijo e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto